É o canal! A história do vale ao mar Fogão, tradição do povo Sabor e sabe cativar Festas ao som de viola Guardando a cultura do nosso lugar As praias, águas encantadas E a serra vem abençoar A beleza de ser natural Esse é o Vale Mar A beleza de ser natural